E aí Santistas, estamos aqui para mais um vídeo no canal Peixe Nautas para falar do nosso Santos, para falar da história do nosso Santos que anunciou o nono reforço para o Campeonato Brasileiro, para a Sul-Americana e para a Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro, Brian Angulo, equatoriano, 26 anos, vem para assumir a camisa do Santos. Se vai jogar de titular, a gente não sabe ainda, a gente vai ter que aguardar as decisões do Fabio Angustos, mas é reforço que está chegando para o Santos. Aquilo que tanto a torcida do Santos vinha esperando, esperando um equilíbrio maior no nosso Santos, está aí, está chegando Angulo, que era pretendido pelo nosso antigo José Carlos Pérez, antigo presidente, não veio e agora está chegando no Santos para assinar um contrato, me parece que até 2023, até junho de 2023. Está certo o Santos, como diria o nosso presidente Andrés Rueda, esperar as oportunidades do mercado. A gente vê nas redes sociais comentários de um lado, comentários de outro, mas a gente tem que entender, a gente tem que passar o pano por cima de certos comentários, porque não dá para você ficar dando muita corda para certos comentários, porque tem aqueles um que achava que o Santos ia contratar Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. Não é assim, futebol não é assim, o Santos não tem dinheiro, nosso presidente está com os pés no chão, está certinho, eu sou um daqueles que apoia, porque eu quero ver esse nosso Santos forte lá na frente, enfrentando, como eu já sempre disse aqui, enfrentando essas equipes que hoje estão melhores estruturadas, pelo menos no momento, no futebol brasileiro. O Santos enfrentar de igual para igual, disputar títulos de igual para igual, não é entrar só para disputar campeonato e nós ficar olhando eles levantar taças e mais taças. O Santista é acostumado em levantar taça, ver seu capitão levantando taça, e nós estamos meio ausente desse momento tão maravilhoso do futebol. Então, por isso que eu sempre digo, eu apoio sim desse presidente pagar conta, pagar boleto, e as contratações são oportunidades. Tem que trazer jogadores que possam ser, que possam dar certo no Santos, e o Santos ter o dinheiro para pagar eles. Não vai adiantar você trazer jogadores e a gente ficar vendo as notícias, ouvindo as notícias, que o salário dos jogadores estão tudo atrasado, que o Santos está devendo para isso, devendo para aquilo, que o Santos está travado na FIFA, não pode contratar. Ah não, isso aí é pequenar muito o nosso Santos, o Santos não pode ser isso, o Santos é uma história maravilhosa no futebol mundial, o mundo conhece quem é o Santos, o mundo sabe quem é o Santos. Nós não podemos viver o que nós vivemos aí há um ano, dois anos atrás, isso não pode, não pode. O Santos tem que ser grande, como a gente sempre vê o Santos grande. uma história maravilhosa, e essa história não pode ser manchada por pessoas incompetentes, por pessoas que venham e só façam as contas e vão embora e dizem assim, o outro que vem paga, que ele F. É assim que faziam com o Santos. E hoje a gente tem um presidente que está tentando pôr a casa em ordem. E por isso que eu sempre digo, eu acredito que o Santos, em breve, nós veremos esses Santos brigando com esses times lá na ponta do campeonato, quem sabe ainda, que seja de breve. Uma outra coisa, o Santos nunca foi de contratar medalhões. O Santos nunca se deu bem quando contratou medalhões. O Santos nunca se deu bem quando contratou medalhões. Os medalhões do Santos, eles vieram do nada para o Santos. Ali eles se firmaram como medalhões, foram vendidos como medalhões, eles fizeram a carreira no Santos como medalhões. Tantos jogadores que a gente conhece, que a gente sabe que passaram pelo Santos. Que chegou assim, por um empréstimo, que chegou lá com a chuteira na mão e vai fazer um teste e aí a gente já sabe a história de tantos deles, tantos que fizeram isso daí. Portanto, eu acredito, de repente, esses jogadores que estão chegando. A nona contratação do Santos para essa temporada. A nona contratação. Quem sabe dessas nove contratações, quem sabe aí que quatro, cinco aí vinga nesse Santos e vai ajudar muitos Santos aí, ou de repente todos eles, de repente todos eles. Então, a gente às vezes, claro, a gente escuta, conversa de um lado, conversa do outro, mas a gente sabe que muitas vezes é emoção, é política. Às vezes tem aqueles um que quer derrubar aquilo que está dando certo. É assim. No nosso país, ele é assim. Você nunca aceita o sucesso do outro. Você quer que o outro sempre esteja do seu lado ou abaixo de você. Aqui no nosso Brasil é assim. A política, em qualquer sentido, em qualquer sentido, ela faz parte desse lado. Infelizmente. Infelizmente. E no Santos não é diferente. No Santos não é diferente. Quando o Santos ganha, aqueles um que é a favor, fica contente. Aqueles um que é contra, fica triste. Fica triste. É desse jeito. É desse jeito. Quando o Santos perde, aqueles um que é contra, fica alegre. Aqueles que é a favor, fica triste. Então, mas a gente entende, cada um tem seu sentimento. Mas o meu sentimento é de ver um Santos forte. Um Santos brigando por títulos. É isso que eu espero. É isso que eu espero dessas contratações que a diretoria do Santos está fazendo. Como o presidente do Santos nunca mentiu para ninguém que ele ia sair contratando, contratando, contratando. E pior, e não pagar. Ele disse que ele ia contratar e pagar. Ele está honrando. Ele não está mentindo para ninguém. E as contratações estão aqui. São contratações de peso? Não. Mas quem sabe que elas vão virar peso no Santos. É isso que é o interessante. É isso que é o importante. Hoje, a partir de hoje, todos esses jogadores que vestiam a camisa do Santos, estarei torcendo para eles. E com muito orgulho. Já, quem sabe, a partir de terça-feira lá na Argentina. Estarei torcendo. Vai vestir a camisa do Santos. Quem sabe que daí vai sair grandes jogadores. Jogadores importantes para o Santos. Como a gente já viu em toda a história do Santos. Jogadores que vieram do nada para o Santos. E chegou no final foram ídolos da torcida do Santos. O Santos que ainda amanhã faz um treinamento no Brasil. Às 9 horas. Às 13h30 vai para o aeroporto. Horário previsto para chegar na Argentina às 20 horas. Na segunda-feira o Santos vai fazer um treino às 16h no estádio do CT do River Plate. Onde vai jogar na terça-feira contra o Banfield na Argentina às 19h15. E ainda faz um treino na quarta-feira no Dependência do São Lourenço. E aí depois retorna ao Brasil para enfrentar o Fluminense no sábado pelo Campeonato Brasileiro. Começa toda a emoção do Campeonato Brasileiro. Por isso que eu digo. Futebol brasileiro é maravilhoso. Futebol brasileiro é o futebol original. Às vezes a gente fala da Europa lá. Mas lá ó. Tem muito isso aqui. Mas aqui não. Aqui você tem que se virar com o que você tem. Então eu acredito que é mais maravilhoso para a gente torcer. A gente torce futebol original. É aquilo que eu sempre falo. É no Brasil. Aqui você manda um embora. Aparece dois aqui para você estar torcendo de novo. É assim. O futebol brasileiro é assim. E a gente tem que dar valor no que nós temos aqui. A gente tem que valorizar o que nós temos aqui. E o que nós temos aqui é a emoção de poder torcer para esses clubes. Qualquer que seja o meu, o seu ou de quem for. Mas a gente tem o orgulho. Porque o meu depende do seu. O seu depende do meu. Somos todos assim. E fazer esse futebol tão maravilhoso. Tão delicioso para a gente torcer. E tirar essas violências que existem. Quem sabe aí o futebol brasileiro tem que aprender a viver sem a violência. Tirar isso fora. Porque é muito maravilhoso. Torcer é muito maravilhoso. Você torcer para um time, para um clube de futebol, para um time de futebol. Seja o meu ou seja você torcendo para o seu. E a gente ter aquela rivalidade dentro de campo e fora de campo. Se abraçar e conversar e dar risada. E é a felicidade do futebol. Pessoal, por hoje é só. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.